Eu vou lançar essas três skins aqui novas, tá? Vai tá aí na descrição porque eu vou fazer uma série de GTA, tá? Fazer uma série de GTA Aí vai aparecer isso daqui O meu escrito Felipe E o Arthur, mano O Arthur O Arthur que vai tá todas essas skins aí na descrição, tá? Vai aparecer numa série de GTA Vocês podem botar aí nas suas séries também Tchau